DJ, Rube no beat, Rube tá aí Só nesse papo que eu mando freestyle Beat, você sabe, tô acima, acima mesmo Já passei dificuldade nessa fita Sabe, esses puto agora, hoje eu só lamento Quero andar de carrão, BMW Sabe que agora o menor tá com o Fabio Curte, papo, rabane, cê sabe, gato E eu tô nessa vida louco e nós não para Vivendo as fitas, cara, só no kit rajada Cê sabe, nós não falha, não tem essa fita mesmo Mantando sempre a postura, desde sempre Desde menorzinho sempre tô correndo Sonhando grande mesmo pra andar de avião Cê tá ligado mesmo, foda-se pro exclusão Bagulho é tendência, o moleque tá com porte Usando roupa, cara, só pra mudar a costa Hoje eu tô com porte, a cabeça e senta Rebola essa bunda que hoje é sem problema Basta a cabeça e senta E hoje é sem problema Chora, moleque já mudou a trajetória Com os pisante caro mudo agora Hoje iluminado, fé em Deus, ele tá do meu lado Chora, moleque já mudou a trajetória Com os pisante caro mudo agora Hoje iluminado, fé em Deus, ele tá do meu lado Sabe que agora já mudou a trajetória Sabe que agora já mudou a trajetória Sabe que agora os moleque pode agora Ele tá com Deus, ele tá do meu lado DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Agora hoje eu só lamento Quero andar de carrão BMW Sabe que agora o menor tá com fado Curte papo rabano e cê sabe Lama da segunda Um minuto que hoje eu só objective Um minuto que hoje é o meu lado